Reescreva uma história tragicômica que contém Um americano obeso, Peter Bilu, uma avó de dois quilômetros, estrogonofe, um péricles e um galvestre num tênis Um homem obeso americano começa a história comendo muito estrogonofe Sua barriga cresce e cresce até que ela viva uma bola enorme de gordura Sua pera está tão esticada que o Bilu, um IT, porza nela O americano fica preso na riga e começa a suar profundamente Uma avó de dois quilômetros cresce a partir da barriga do homem E ele fica preso no topo Como o homem está suando, o estrogonofe escorre pelo seu corpo E caiu no chão, onde o galo vestindo um tênis pisa em cima Péricles tenta escalar a árvore para resgatar o homem Mas não consegue Em vez disso, Péricles acaba sendo engolido pela barriga do americano